Então, gente, vamos falar do dia hoje. O meu amigo David de Brasil postou uma foto hoje, uma montagem, aliás, do Patrick. Aí fui lá ver, ele zoou, e eu zoei tão bem, eu vi lá que muita gente tava feliz, que eu tô beijando. E aí o que eu mais fiquei chateada é que a maioria das críticas vinha de mulheres. Falando da minha idade, falando do meu corpo, falando do meu peso, me chamando de velha. Gente, eu só acho, meninas, que nós precisamos nos unir. Porque se a gente for depender de homem pra defender a gente, estamos fodidas. Porque o homem, quanto mais ele quer, mais ele pisa, mais ele fode a gente. Porque, pensa, mulher é o bicho mais competitivo que existe. Temos que nos unir. Aquela que hoje tá me criticando, também pode sofrer a mesma coisa, pode se relacionar com uma pessoa mais jovem. Ou a mãe, ou a filha, enfim. Então, meninas, vamos nos unir, que juntas seremos mais fortes. Precisa de polêmica, é só isso aqui, eu fiquei mais chateada e quero dizer que eu tô feliz. Obrigada pelo apoio daqueles que querem me ver feliz.